Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos fazer um vídeo que é um bocado estranho. Porquê que é um bocado estranho? Porque eu recebi uma máquina e depois vi outra máquina e disse... Espera lá! As duas máquinas são iguais. São iguais. Com preços completamente diferentes. Atenção! Eu não estou aqui a dizer mal de uma máquina, nem de outra máquina, nem de uma marca, nem de outra marca, nem de um café, nem de um café. Nem do outro café. Mas quero ver realmente se são assim tão parecidas. Porque vi apenas na net. A primeira máquina é esta. Estamos a falar de uma máquina da Xiaomi que supostamente é inteligente, que supostamente tem uma aplicação que controla... Algumas coisas, mas não sei até quanto isso é fundamental. Se tivermos um copo maior, e aqui colocámos se tiveres um copo mais pequeno. Para ligar e começar a tirar café, para pôr água. Segundo o que diz na caixa, tem aqui. 40. 40 cápsulas. Ou seja, temos aqui 4. É fácil fazeres quantas? 10, 20, 30, 40. Ok, 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 ok. Isto é um QR code. Por isso vamos aqui abrir... Eu tenho aqui 2. E agora não encontro nenhum. Vamos lá ver. Ok. Já está. WeChat. Não. Aquele código não era. Vamos ver se este código dá alguma coisa. WeChat. Muito bem. Agora é a nossa última chance. É esta. Vamos ver se é este código. Vamos ver. Ok. Vamos ver. Página não disponível. Muito bem. Temos aqui mais um código. Vamos ver este. WeChat. Novamente WeChat. Ou seja, qualquer um dos códigos que nós temos presentes, QR codes, nenhum deles funciona, nenhum deles dá para a aplicação. Por isso, se tu comprares esta máquina vais ter este problema. Claro que a aplicação deve existir. Vais ter que ir procurar pelo APK, mas tantos QR codes e nenhum deles deu para a aplicação. Por isso, não sei, poderá ter sido algum problema ou alguma coisa, mas para eles já não interessa. Bem, traz uns manuais bonitinhos. Traz a nossa base. Olha lá. Igualzinha. Aqui em cima sim. Podes ver que esta tem mais pinta e o botão do Power aqui não está. Ou seja, o botão do Power está aqui incluído. Estão a ver? Ou seja, ela desliga assim e depois liga deste lado. Para. Ok. E desliga aqui. Aqui não tem botão, mas... Deixa eu ver assim. Ou seja, nestas notas que têm mais qualidade. Sim, é verdade. Quando tu vês que elas são exatamente iguais... Olha. Olha lá. Espera. Está. Encaixa aqui. Exteriormente... São iguais. Esta custa 19€. Esta custa 160€. E é bem mais curto. O fio é bem mais curto. Deixa eu ver se está enrolado. Ah, espera. Não, está enrolado. Eu já ia dizer que o fio era mais pequeno, mas não. Eu vou deixar este autoclonto aqui. Não, não vou nada. Não vou nada. Vou tirar. Esta máquina vai para o meu novo setup, por isso vamos tirar o autoclontinho. Vai lá. Ao menos é daqueles autoclontos que saem e não deixam marca. Por que isso irrita? Diz lá. É daquelas coisas que irritam mesmo. Tu compras um equipamento, vais tirar os autoclontos e ficam eles amarrados. Tens que ir buscar o álcool, tens que ir buscar a cetona. Uma catrafada de coisas que tens que fazer para tirar um simples autoclonto. Água. Alô? Como é que é, mafrante? Como é que é? Já estás em casa? Hã? Estás em casa? É, cheio é um bocadinho. Mas precisas. É também daqui um bocado. Preciso desmentar aqui o café, meu. Será que consegues dar aqui depois um saltinho? Que eu estou a gravar o vídeo. Tem aqui duas máquinas. Filipe, imagina. Uma custa 160€ e a outra custa 19€. E são as duas iguais. Não acreditas? Olha, eu como sei que tu és o gajo que adora café e ainda por cima sem açúcar, não é verdade? Exatamente. Por isso, ao passo, se pudesses dar aqui um saltinho que íamos tirar um café numa máquina. 20 minutos estou aí. Eles dizem que dá para todas as cápsulas, ok? Claro, o sistema é basicamente o mesmo. Vamos pegar uma cápsula desta máquina e vamos colocá-la. Vamos ver. E esta... Ok. Esta... Aceita esta cápsula, que é deles. Esta... Não. A cápsula entra e vai para o depósito. Estas cápsulas não dão nesta. Estas cápsulas são desta máquina e vamos ver se dá naquela. Esta aqui. Esta nem sequer entra. Conclusão. São as duas máquinas, exteriormente, exatamente iguais, mas tanto a cápsula desta não dá nesta, como a cápsula desta não dá nesta. Agora, vamos buscar uma cápsula que não é de nenhuma destas máquinas. Esta não entra e esta também não entra. Ou seja, máquina Delta Q não dá. Vamos ver aqui agora este. Esta também dá um bocado à força, mas isto provavelmente vai ficar entalado. Espera aí. Não. Caiu. E vamos ver nesta. Alto. Ok. Foi só isto? Isto mesmo. Podia ter posto mais. Mais um bocadinho. Ok. Chá. Não bebo café, mas posso ter um chazinho. Frutos. Frutos do bosque. Vamos lá ver. Ui. Está quente, meu. Ok. Sabe bem. Será mesmo? Eu colocando esta máquina no meu setup, eu gosto mais desta. Tem mais qualidade. Nota-se que os acabamentos são melhores. Mas, agora eu coloco a questão. Eu tenho que mandar as cápsulas. Ou seja, estas não dão. Ah, eu tenho Nespresso. Vamos ver se com a Nespresso esta dá. Espera lá. Esta é da Nespresso. Aqui não dá. Aqui. Ok. Uou. Bem, bem. Afinal, aquela dá... Também cá a pessoas na Nespresso. O que é muito bom. Olha lá que café. Com excelente aspecto. Hum. Cheira bem, meu. Neste vídeo, o fundamental é que... Tu podes ver. As máquinas são iguais. Eu agora gostava de ter aí nos comentários a tua opinião. Sim. Olha, eu optava mais por esta porque é isto, isto e isto. Eu optava mais por esta porque é isto, isto e isto. Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Essa da esquerda é da Xiao. É da Xiao. Está tudo em chinês, é isso. Claro. E essa? Essa é do continente. Podes reparar aí nos botões em cima, que têm mais pinta, não é? Ah, sim. Mesmo que é de LEDs, olha o movimento ao manipulo. Estás a ver? Ah, sim, sim. Faz aqui uma diferença. Pronto. Mas essa vermelha custa 19 euros. Esta. Ah, então deve ter duas posições. Ah, ok. Ok. Falar em intensidade. As duas, estive a ver nas pescações das caixas, têm 19 bares na caldeira. Ou seja, as caldeiras são exatamente iguais. Ah, isto é fabricado no mesmo sítio. Não é mau. Não é mau? Não. Eu lembro que ia ser descapeinado. Sim, mas eu sei distinguir sobre a característica do descapeinado. Ah, ok. Também não é nada mau. Eu vou ser muito sincero. Já me falaste impressos aqui, maluco, por 160 e 20 euros. E traz com a cápsula, não é? Não, esta não traz. Esta não traz. Mas pronto. Preciso também ver quanto é que custam as cápsulas para aqui. Mas, à partida, não há muito a dizer. Claro. Eu tenho uma máquina da Nespresso em casa e não sinto muita diferença. Claro que o Nespresso é mais encorpado. É o café melhor. É. Mas... A diferença parece nem pensar. O café do produto final das duas também, não é? Perfeitamente. Perfeitamente. Vocês decidam, mas... Eu... A escolha lógica é esta. A escolha lógica é esta. E é isso. E é isso. E se quiserem mais vídeos comigo para fazerem like. É isso, é isso, é isso, é isso. Tchau. 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 Tchau, tchau.